A Nesilda é moradora do bairro Saco dos Limões, em Florianópolis. Na família dela, o irmão testou positivo para dengue. Teve que fazer repouso, ele teve dores, ele ficou sem apetite, ficou bem mal. A técnica de enfermagem diz que depois disso, os cuidados em casa aumentaram. Eu não tenho pratinho, no caso os vazinhos são todos furadinhos. E eu estou sempre cuidando, estou sempre vendo se tem alguma coisinha diferente, porque a gente tem medo, né? O mosquito Aedes aegypti já se espalhou por 148 municípios catarinenses, incluindo Florianópolis, onde bairros antes livres da doença, agora estão na lista de notificações. É o caso da Trindade, bairro da Universidade Federal de Santa Catarina. Desde o início do ano, a DIV identificou 251 focos do mosquito e uma morte. A situação preocupa a comunidade universitária, que por meio do WhatsApp, alerta os estudantes sobre a importância de cuidados e o uso de repelentes para frequentar as aulas. Alguns estudantes avisaram para usar repelente, porque é mais seguro para a saúde. Duas pessoas do grupo de estudo ao qual faço parte, pegaram dengue e ficaram bem mal. Para combater a doença, a Prefeitura de Florianópolis, por meio do Centro de Controle de Zoonoses, intensificou as visitas às residências, mas nem sempre encontra as portas abertas. Esse é um problema bastante grande para nós, né? Porque alguns moradores atendem a gente, são bem receptivos, recebem a nossa orientação, seguem a orientação, mas a maioria às vezes nem quer abrir o portão para a gente, né? Os agentes examinam pátios e quintais, recolhem amostras e orientam os moradores. A reprodução do mosquito acontece em água parada, limpa ou suja, onde os ovos são depositados. A gente faz mutirão em vários bairros e a gente está hoje aqui no bairro Estaco dos Limões. Na segunda casa, no período da tarde, já encontramos larva e a gente vai orientar agora a moradora o que tem que ser feito para ela evitar que ela prolifere aqui na casa dela. De acordo com o último boletim divulgado pelo Centro de Controle de Zoonoses, só no município de Florianópolis foram identificados, até agora, mais de 11.700 casos de dengue, 170 internações e 10 mortes confirmadas em decorrência da doença. É importante lembrar que a dengue pode evoluir para casos graves, por isso, desconfia dos sintomas. Pensou em dengue, trata-se como dengue. E como é que se trata a dengue? Bastante líquido, repouso e ficar atento aos sinais de alarme da dengue. São as coisas que eu falei, pressão cair, pulso ficar mais fino, disparar, a pessoa começar a ter perda de líquido para o tecido, ficar torporosa, começar a vomitar demais, ou ter diarreia, demonstrando que o sistema vascular dela está fragilizado. Combater o Aedes aegypti precisa ser uma tarefa diária. A população pode contribuir de forma decisiva, já que 80% dos criadouros estão dentro das casas, como pratos de vasos, garrafas e recipientes que acumulam água. Nós precisamos muito da população justamente por isso, por esse motivo que eu falei, que a gente não consegue estar o tempo todo. Nós fazemos mutirão num bairro e depois nós nos retiramos, vamos para outro bairro fazer mutirão. Isso significa que aquele bairro, se o ciclo do mosquito é de 7, 10, 15 dias, a depender da temperatura, esse bairro precisa continuar sendo assistido. E quem faz essa assistência são os próprios moradores, é a própria população, precisa continuar atento.